Tchop, 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 tchan Vai combinar Oi, pessoal! Eu estou aqui finalizando o meu grande invento Um invento surpreendente e que vai gravar para sempre o nome de Ludovico na história Ludovico, deixa eu te ajudar também com essa super ideia Também quero deixar o meu nome marcado na história Não, olha, minhoquinhas, infelizmente, infelizmente não é assim, sabe? Uma armadilha para pulgas é uma coisa muito difícil Exige muita técnica, exige muito conhecimento científico Não dá para ser assim, e você está tirando a minha concentração, minhoquinhas É, minhoquinhas, eu tenho que finalizar o meu evento Está faltando uma peça ainda para... Aqui, aqui, essa aqui, essa aqui que eu tenho que... Então, então essa é a sua grande invenção? Eu nem queria ajudar mesmo Fica aí sozinho, tá? Mas cuidado para não engasgar com esse botão na boca Engasgar com o botão na boca Até parece que eu vou engasgar com o botão na boca Eu por acaso sou algum nenenzinho que fica engolindo tudo que encontra no caminho? Não, isso aqui é técnica, é científico Estranho Parece que tinha alguém por aqui Será que já são as pulgas que vão ser pegas pela minha armadilha? Ai, eu sou boa mesmo em sustos, né? É realmente... O que foi, Ludovico? Nossa, Ludovico! Nossa, Ludovico, não precisa exagerar desse jeito! Por que você está fazendo essa cara, Ludovico? Que isso é meio sustento... Ludovico, o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu... Eu estava com o botão na boca E você engoliu? Ah, não! Levanta! Ai, ai, Ludovico! Ai, doce, 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 doce! Ludovico! Ludovico! Vocês sabem que você não pode colocar nada na boca A gente não pode colocar nada assim desse jeito! É bem triste! Tá vendo? Tá vendo? Eu avisei! Eu avisei! Ai, que deserto! Ludovico, vai! Pula! 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 Doroteia! Doroteia, faz alguma coisa logo antes que seja tarde demais! Mas, mas, mas... Eu não quero ser responsável Pela morte do meu próprio irmão! Mas... Ah! Ludovico! Mas, mas, mas... Ludovico! Fica quietinho! Fica quietinho! Eu vou chamar o médico e voto no furinho! Mas... 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 Ei! Ei! Ô, gente! E por acaso foi este aqui o botão que você pensou que engoliu? Ah! Ah! Esse botão! Olha, Quedonio! Esse mesmo! Ah! Eu não engoli não, né? Ah! Que bom! Obrigado, viu, Quedonio! Agora, eu já posso finalizar a minha grande máquina! O meu invento de pegar pulgas! Ah! 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 Ludovico! Você tava me enganando! Não, Doroteca! Eu achei que eu tinha engolido! Ai! Quando eu tossi... Eu acho que eu desengoli! Ah! Ludovico! Ah! Você me deixou desesperar! Desculpa, Doroteca! Ai! Olha! Mas o que importa é que você tá bem agora, né? Ah! Ai! Doroteca! Eu te adoro, Doroteca! Oh, gente! Meu irmãozinho! Oh, gente! Essa foi por pouco, hein? Podia ter acontecido uma tragédia, não sabe? Sei, 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 Quedonio! Você tem toda a razão, Quedonio! Podia ter acontecido uma tragédia! Uma tragédia terrível! Terrível! Eu nunca mais, em toda a minha vida, vou colocar nada na boca, Quedonio! Quer dizer... A não ser uma comidinha, né? De preferência bem gostosa, não é? É... É... Tá certo! Eu não fico! A gente precisa avisar a Minhoquias, porque senão ela vai ficar furiosa! Aí é que vai acontecer uma tragédia de verdade! Tem toda a razão, tem toda a razão! É! Então vamos logo! Vamos! Vamos logo! Pessoal! A gente vai avisar a Minhoquias que tá tudo bem! Mas a gente volta já, tá? Até já! Até já! Vem! Tchau!